Se a situação não tá boa pra você, imagina pra Débora, que levou uma bronca, adivinha de quem agora há pouco na fazenda? Irã Malfitano. Ele disse o seguinte para Débora, você fica cutucando. Ele aconselhou a Débora a não provocar bate-bocas e disse que a atriz acaba incomodando outras pessoas alheias à confusão. A Débora se defendeu e disse que ela se recua nas tretas. O Irã respondeu, se você não se recuasse, cara, você fica cutucando. O Irã falou com a Débora. A Débora disse assim, eles ficam falando na minha frente, eu estava quieta. Então sai, desculpa, mas é o famoso os incomodados que se retirem. Pega uma mantinha, senta aqui, vai ficar vendo os patinhos. Você incomoda quem não tem nada a ver com o negócio. Às vezes a defesa é o recuo, porque você vai e incomoda quem não tem nada a ver. E aí quem não tem nada a ver fala, caramba, cara, alertou Irã Malfitano. Mas as pessoas não falam quando aconteceu aquele negócio comigo ali na lenha. Quando eu estava cortando a lenha e ela deu uns berros. Aí o Irã disse o seguinte, e quem ouviu, Débora? Você, só que dentro da casa você estava incomodando todo mundo. Aí você começa a destoar a harmonia da casa. Argumentou o Irã. É, eu estou mais na minha. Se vier para cima, eu vou mudar de atitude. Respondeu a Débora. Você acha que a Débora vai mudar de atitude? Que a Débora vai recuar? Ou que a Débora vai continuar se defendendo das tretas? Vai continuar respondendo quando falam com ela? Olha, sinceramente, eu estou aqui todos os dias acompanhando, ligadinha. Vendo tudo o que acontece no Play Plus. E estou ansiosa para saber como será a Débora na próxima treta. Como será a Débora assim que ela for indicada pelo fazendeiro Lucas para a roça. Estamos aguardando. E estamos aqui todos os dias acompanhando e trazendo para vocês todas as novidades de A Fazenda 14. Você que está aí, que está assistindo, é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Esse é o nosso contador de inscritos. E não esqueça de deixar o seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do seu reality show favorito. Eu volto a qualquer momento para mais um vídeo informativo sobre A Fazenda 14. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho